Tá, cara, como que é um instituto militar, assim, é, eu não sei, é assim, é até engraçado, porque eu nem sei direito muito o que perguntar, né, eu tenho até o medo de, mas, cara, assim, é, tá, vamos lá do início, então, acho que vai ser mais fácil, como que você foi parar no IME, você sempre quis, é, como que, como que, de onde surgiu, né, porque você veio de longe, né, pro Brasília, pro Rio de Janeiro. De Brasília, sim. Cara, então, foi bem doido, assim, na verdade, eu, quando eu tava aqui em Brasília, né, na verdade, eu morava, eu morei em Santarém do Pará, velho, eu sou de Brasília, mas eu morei em Santarém do Pará, fiz um pouco do ensino fundamental lá, e aí eu vim pra Brasília pra fazer ensino médio, porque aqui em Brasília a gente tem o PAS, né, que é o programa de avaliação seriada, tipo um vestibular que você faz no primeiro, segundo, terceiro ano, assim, e aí você faz uma média das notas lá, e aí, em geral, é mais fácil de você entrar na universidade pelo PAS do que pelo vestibular comum. E aí o que acontece foi o seguinte, eu vim pra Brasília pra poder estudar pro PAS e pro vestibular, né, e pra UNB, porque meu pai fez UNB e tal, então, assim, era meio que, eu sempre fui meio predestinado, assim, a ir pra UNB, Só que, aconteceram duas coisas, assim, na verdade, tipo, aqui em Brasília tem uma cultura muito forte de concurso público, então o pessoal faz muito faculdade pra fazer concurso público, então, tipo assim, é... Direito, geralmente. Direito, é, muito direito, e a galera também, mas mesmo a galera que faz, sei lá, cursos de exatas, vamos dizer assim, né, engenharia ou estatística, a galera abandona as exatas e vai pro direito e faz, é, e faz concurso público também. Muito disso também tem uma questão de identificação, né, do curso que a gente tava conversando agora há pouco também, mas, enfim, a maioria das pessoas em Brasília faz faculdade pra fazer concurso público. E, assim, eu não tenho nada contra com isso, bem legal, mas não era uma coisa que eu queria pra mim, eu queria uma coisa diferente, assim, e eu tinha isso na minha cabeça, né, e aconteceu que no segundo ano do ensino médio, eu tava fazendo umas questões lá, eu sempre tive facilidade com exatas, assim, nunca fui estudar muito, mas eu tinha uma facilidade, né, e aí eu tava fazendo umas questões e eu nunca conseguia fazer as questões que eram do Ita, assim, tipo, caraca, eu sempre errava e eu sempre não conseguia fazer, né, e, tipo assim, isso foi me deixando meio puto, assim, sabe, eu fico, caraca, meu Deus, velho, e aí até que um dia, uma colega minha, ela, isso no segundo ano do ensino médio, ela tinha um tio que trabalhava num curso que era preparatório pro IME e pro Ita, é, um curso lá em Brasília, é, bem específico mesmo. É, eu não sei se a gente pode falar nome, assim, tipo, sei lá. Ótimo, tá tranquilo. Beleza, então era o pódio lá, né, eu fiz pódio, é, e aí o que aconteceu foi o seguinte, ela, o tio dela dava aula de matemática no pódio e ela falou pra eu ir lá conversar com ele, assim, né, porque ela achava que, eu falei pra ela, né, que eu não gostava, que eu não conseguia fazer as questões, me deixava meio puto, a gente conversou e, enfim, fui lá conversar com o pessoal e, do pódio, e aí, foi muito engraçado essa parte, porque eu fui lá conversar com o pessoal do pódio e aí o diretor lá, o Seu Ismael, ele falou assim, cara, aqui tem um, tava no segundo ano, né, ele falou, cara, aqui tem um terceiro ano em meida, que é um terceiro ano em que você só vai fazer aula de matemática, física, química, português e inglês. Aí eu falei, cara, mas e as outras matérias, assim, tipo, sei lá, biologia, história, ele falou, cara, relaxa que isso aí a gente vai te passar e tu vai estudar só isso, eu falei, porra, é irado, então, então eu vou. E aí eu fui muito por causa disso, assim, tipo, meio, uma motivação um pouco boba, mas assim, eu também tinha essa questão de querer, de querer resolver as questões difíceis, né, isso me incomodava e aí aconteceu, eu tava no, eu tava no segundo ano, meu pai tinha me matriculado no terceiro ano já, no outro colégio, aí eu falei com ele, falei, não, cara, eu quero fazer o pódio lá, porque eu quero tentar em meida, e aí ele me desmatriculou, pagou uma grana, e aí eu fui para o pódio, e aí foi quando eu conheci o IME, na verdade eu não conheci o IME, conheci lá, porque era um preparatório em meida, e, cara, eu fiquei quatro anos lá, estudando, então eu fiz o terceiro ano, aí eu fiz o segundo ano, aí não passei, né, fiz o segundo ano, também não passei, terceiro ano eu passei e não fui chamado, que eu não sabia nem que dava pra acontecer isso também, é, como que é isso? Tipo assim, cara, quando tu passa, é porque a prova, você tem uma nota de corte, então, tipo assim, todo mundo que fica, acho que, acho que é cinco, todo mundo que tira acima de cinco, na média da prova geral, passa, no vestibular, assim, só que, em geral, lá, só tem, tipo, sei lá, umas 60, 70 vagas, assim, então, tipo assim, se você passou, mas, tem muitas pessoas que passaram na sua frente, né, porque eles te classificam, se preencher todas as vagas, você não entra, então, tipo, você passou, mas tu não foi chamado pra entrar, sacou? Entendi, certo, você atingiu nota suficiente, mas outras pessoas também, e elas ficaram melhor qualificadas. Foi, isso, aí nesse ano, que foi 2013... Que frustração isso, hein, caraca. Pô, foi horrível, cara, eu fiquei, faltavam, cara, faltaram 10 vagas pra eu entrar, mais ou menos, eu não lembro exatamente, foi, foi um pouco mais ou um pouco menos, Mas não muito, faltou bem pouco, assim, e aí, em 2014, eu fiz de novo, aí eu passei, assim, e esse negócio da frustração, em particular, pro IME, assim, é algo muito presente, assim, que eu vejo, pras pessoas que estudam pro IME, porque, em geral, é um vestibular difícil, assim, e só tem uma vez no ano, sabe, Tipo, tipo, assim, você só faz no fim do ano, e, assim, você fez aquela vez, não deu certo, já era, assim, tipo, São poucas vagas também, né? São poucas vagas, exato. Salve, salve! Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos, o link do vídeo completo tá na descrição, e não esquece também de se inscrever no canal, a gente tá postando bastante conteúdo bacana, pra quem tá querendo prestar vestibular, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo, valeu!